Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal de NoCéu. Como sempre, peço a vocês para deixarem o like, deixarem aquele like, deixarem aquele joinha para fortalecer nossos vídeos e também o nosso canal, como sempre. Também peço que compartilhem. Eu recebi informações de que o mar tem recuado em diversos países do Mediterrâneo, inclusive até fiz uma live, a live está aqui no canal, sobre aquele forte tremor que houve na Turquia de 6.4 ontem. Volta do horário de Brasília, 14 horas, horário da Turquia, 18 horas e alguma coisa. Logo após aquele sismo, chegaram imagens de que o mar estaria recuando na costa de Israel, entre Israel e Palestina. E agora eu tive conhecimento de que vários países do Mediterrâneo, o mar que ele está recuando. Portanto, eu gostaria de saber se tem alguém que mora nesses locais, ou na Síria, ou Israel, que acompanha o meu canal, o nosso canal. Se realmente estiver acontecendo isso, o seu relato é muito importante para agregar nas informações. Parece que na França, Itália, já já eu vou mostrar para vocês. Eu pesquisei no Google e não encontrei informações, mas estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Também sabemos que nem tudo os jornalistas postam no Google, sabemos disso. Nem tudo também chega até mesmo ao conhecimento dos jornalistas. Então, nas redes sociais, as informações se espalham com muita velocidade. Mas eu gostaria do relato de alguém que mora nesses locais. Então, após o forte tremor, o mar teria recuado em diversos países. Não que vá acontecer um tsunami, porque já teria dado tempo suficiente da água voltar. Mas talvez pode ter sido uma acomodação no fundo oceânico, e aí a água deve ter acompanhado esse relevo, porque eu acredito ali que entre a placa africana, eu falei muito isso na live de ontem, e a placa da placa da Eurásia, enfim, pode estar fazendo um fenômeno de subdução. Uma placa deve estar entrando por baixo da outra, e deve estar causando um desnivelamento ali do fundo oceânico. Então, tem que ser observado se a água lá vai continuar, se o litoral vai ficar ali com o mar, do jeito que está, pelo menos entre 40 a 100 metros de recurso, é muita coisa. Então, se a água não retornar nos próximos dias, então realmente aconteceu um evento desse forte. Agora, vamos para as informações que são muitas. Vamos lá. Estou diante do nosso grupo Olhos no Céu, antes de mostrar para vocês as imagens. Eu gostaria de ampliar o que foi compartilhado nessa página, essa página chamada Climate Change World. Aviso urgente, o mar retrocedeu em vários países nessas últimas 36 horas após o terremoto. Está sendo relatado um evento raro, onde o mar está recuando em vários países nessas últimas 36 horas, entre os países do Mediterrâneo. Já, já, eu vou mostrar para vocês no Google Maps e vocês vão ver a lógica do que estaria acontecendo, tá? As pessoas ficaram em suspense total e temem que algo grande venha. Em países como, então, Marco, na Síria, Egito, Marrocos, Líbia, Líbano, Palestina, Israel, Turquia, Itália e Grécia, também a França, foi onde relataram esses fenômenos raros. Por isso estou dizendo, tem alguém que mora nesses locais. Eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham da Itália, por exemplo. Coloca nos comentários se ali o sul da Itália houve um recuo do mar, tá? Coloca nos comentários, por favor. Na Turquia foi relatado, ontem e hoje em Israel, países como na Líbia, no Egito, estão sendo relatados que o mar recuou entre 10 a 15 metros pela primeira vez, pela primeira vez, esse recuo, tá? Justamente onde foi relatado um terremoto na Turquia, fora da zona das réplicas. Especialistas dizem que é da mesma falha onde ocorreu o poderoso terremoto na semana. Sim, o terremoto foi mais ou menos ali próximo, tá? Mas... Vou mostrar as imagens agora, muitas imagens. Vou dar só, afastar um pouquinho a câmera, posicionar melhor, com a intenção de ficar melhor, pra vocês observarem. Olha, isso aqui é muita coisa, tá, pessoal? Isso aí é muita coisa. Demais. Demais. Não é a pena. Pesquisei no Google, mas não encontrei. Mas não encontrei nada. É muita coisa. Ontem eu mostrei essa imagem ontem. Olha só isso. Estou dando pra ver o assoalho do fundo do mar. Vamos pra ver o fundo do mar ali. De acordo, parece que foi em Aca, ali próximo entre Israel. Acho que foi mais precisamente em Israel. Observem aqui os banhistas, né? Vemos... Um recuo do mar, entre 10 a 15 metros. Olha só isso. Então, é preocupante. É preocupante. Não acredito que vai ter um tsunami, pessoal. Não é isso. Mas é preocupante o que está acontecendo com a geologia do planeta nos tempos atuais. E também pode ser um sinal de fortes terremotos que ainda podem acontecer, inclusive ali no mar Mediterrâneo. Então, vemos mais uma imagem. Estão pulhando bastante, para todo mundo observar. Então, vemos ali, talvez uns 50 metros de recuo. Estão pulhando bastante, para todo mundo observar. Estão muitos demais. Estão nesses países que foi mencionado. E aí, vamos ver a geografia, a posição desses países do Mediterrâneo. Então, esses tremores que estão acontecendo na Turquia, desde o dia 6, correram justamente ali entre a Turquia e a Síria. Bem na falha da Anatólia, como eu já cansei de explicar, durante as lives. E aí, por conta disso, todo esse litoral, por exemplo, aqui do Líbano, Jordânia, Israel, Palestina, do Egito, todo esse litoral aqui, da Líbia, vocês estão vendo a Líbia? Então, todo esse litoral estaria tendo um recuo, de acordo com as imagens. E também, parece que na Grécia, vou falar de Itália, também está tendo um recuo no mar. Então, se persistir esse recuo, vou aproximar mais o zoom. Se persistir esse recuo, pode ser que a placa, ela inclinou mais, ela desnivelou, ela deitou mais. É claro, o mar vai sair da costa e provavelmente deve estar avançando em cima da Turquia. Então, são observações que têm que ser feitas com cuidado. Então, tremor ontem, ele foi em Ratai, me parece. Então, essa costa do Líbano. Acre, eu me lembro do nome chamado... Esse lugar aqui, em português, Acre. Então, essa costa litorânea estaria também... O mar estaria se distanciando da costa. Então, todas as partes aí, desses países do Mediterrâneo, o mar estaria se distanciando. O termo recuando. Por quê? Por causa da placa, que eu expliquei para vocês, a teoria. Temos aqui Jerusalém, Israel, Palestina, fica por aqui. Então, todos esses países onde estou passando o Cossô do Maldes, repetindo. Então, mais uma vez, quem mora nessa localidade, se tem alguém aí que é inscrito no nosso canal, pode deixar o seu relato. Eu agradeço e vamos ficar de olhos. E o nosso grupo, muito bom, nosso grupo Olhos no Céu. Venha fazer parte também do nosso grupo Olhos no Céu, Conexão UFO Brasil. Inclusive, vocês podem acessar a essas imagens. Está fixado aqui em nosso grupo. Está ok? E qualquer outra informação, estarei colocando no ar. Até a próxima.